O 4-2-3-1, você achou mais adequado ao futebol brasileiro, um sistema que te convenceu mais? Por que a escolha por esse sistema especificamente? Eu acompanhei vocês vendo a França e a Alemanha jogar e me encantou, me fascinou. Se eu puder falar, ela trabalha com três meio-campistas centrais. Mas falar da Alemanha é fácil, mas Schoensteiger primeiro jogava a Kedira pelo lado direito e Toni Kroos do lado esquerdo. Três pensadores construtores, um velocidade agudo, Miller por um lado e o Osil de flutuação de articulação do outro com o pivô close. E linha de quatro montada, que ele ajeitou depois, porque ele começou com o Boateng de lateral direito, que é um zagueiro. Daí o Boateng veio pra dentro, depois foi o Lampo ao lado, que a equipe também se construiu, se consolidou. A Alemanha forte, bonita de se jogar, ela se construiu durante a Copa do Mundo. E eu tinha visto antes a França jogar, ela enfrentou a Croácia no jogo Ucrânia, que ela precisava vencer com três gols de diferença. E ela demonstrou um time de uma transição rápida e muita velocidade com qualidade. Ela tinha Matuidi, Pogba e Cabaier no meio campo. Ela tinha Valbuena, que fazia uma flutuação, e Griezmann, um agudo, pelo outro lado, com Benzema na frente. E um jogador que ele é pivô, mas ele é um jogador móvel e extremamente inteligente pra jogar. E essas duas equipes, vendo você jogar, ouvindo as transmissões de vocês, ela não me encantou a mim, só encantou a todo mundo. Acredito que quem gosta de bom futebol, ela encantou. Tite, antes, a gente separou uma imagem aqui pra mostrar que o Tite, quando dá orientações aos jogadores, ele sabe do que tá falando aí. Você tá com retorno de vídeo aí, Tite? Você consegue ver? Agora, olha só, vai lá o seguinte, Tite jogou muita bola, teve um problema de joelho, mas de sapato, calça, cinto, com essa elegância toda, professor, é difícil, hein? Desnovando no calcanhar aí, Tite. E um pouquinho de sorte também. Eu vou te dizer o que aconteceu. Eu tava muito tenso antes do jogo. Eu também sou um ser humano. Eu também vivo toda a expectativa do jogo. Eu sei que toda uma campanha muito bonita, ela poderia, num jogo só, a gente ficar fora, porque é a característica do campeonato. E eu tô com um celular na mão porque eu tenho a foto do nosso fotógrafo, do Daniel, em que mostra o posicionamento da nossa barreira numa cobrança de falta defensiva. Como o Guerreiro saiu do jogo, eu queria mostrar a eles todos que eles tinham que ter um comportamento na barreira, daquilo que eu entendo sempre. E eu tava passando essa foto que o Daniel passou a cada um deles, porque ela mostra o momento exato do comportamento nosso em barreira defensiva. E aí eu tava numa tensão danada e fui perto do Felipe e eles começaram a bater bola. Aí bateu o instinto do ex-atleta, né? Do cara que quer jogar ainda e que a cabeça mais não deu e que... Você uma vez já disse que só sonha com o Tite jogador, que nunca num sonho você apareceu no banco. A forma como você comemora os gols ainda é a forma de jogador. O envolvimento que você tem, então, ainda é esse envolvimento do jogador de futebol, né? É a maneira que eu tenho de me concentrar. Se eu ficar sentado e eu dou a minha palavra de honra, eu não... Eu não quero ficar aparecendo e não quero formar exemplo e não quero ser exemplo pra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é a forma que eu tenho. Eu falo muito com os atletas e comento lances do jogo porque é a forma que eu tenho de me concentrar. Inclusive de trazer a concentração pra eles. E ao longo da história, esses momentos de impulsividade que às vezes acontecem, aconteceu num dos jogos da Libertadores, que eu arranquei porque eu tinha falado no intervalo, ó, a gente só vai vencer o São Paulo se fizer o segundo gol. Quando dá o segundo gol, eu tava correndo na metade do gol. Eu digo, agora, cara, eu vou voltar. Eu digo, eu vou parar com o sapato aqui, eu vou escorregar. Vai ser difícil. É uma forma, é um jeito de ser que eu também acabo me envolvendo. Se eu ficar sentado no banco, eu não consigo ficar concentrado no jogo. Palavra, palavra de honra. Agora, Tite, você perdeu um jogador importante. A gente queria falar também sobre a sua preparação aí pras próximas partidas importantes do Corinthians, né? Agora tem semifinal de Campeonato Paulista. E os jogos que, se pro Corinthians não são mais de classificação na Libertadores, são pra situar o time bem nas próximas fases, né? Pode ter vantagem até o fim, né? Você perde o guerreiro, né? Você já tem uma previsão de quando é que pode contar com ele de novo? E a substituição imediata pelo Wagner Love é a que você deve levar pros próximos jogos? Ou, por exemplo, você já usou até o Danilo ali naquela função, né? A previsão, a grosso modo, de 15, 20 dias, mas eu não sei se é pra tê-lo pra jogar ou pra volta de treinamentos. O que eu mandei uma mensagem pra ele, que eu conversei com os médicos, é de que ele tenha saúde e a gente não vai vencer a custo de saúde de ninguém. Foi assim com o Malcom também no domingo, que sentiu. Acabamos perdendo, mas eu digo assim, ó, o técnico também, uma das minhas funções é ficar preparando os atletas que estão fora pra esses momentos que eles acabam acontecendo. A gente não quer, mas eles acabam acontecendo. Então, é em relação ao Wagner Love que é o momento, ele é dele, é dele. O Danilo ficou fora, era o momento do Danilo. E eu lembro até que, quando ficou fora o Guerreiro, eu recebi perguntas de vocês, de, pô, o Corinthians tá tão bem jogando com o Danilo ali, e como é que vai fazer agora? Vai continuar o Danilo. E eu digo assim, que o próprio dia a dia, ele se encarrega de tu preparar todos os atletas pra que a equipe esteja forte. O momento é do Wagner Love. Você tem alguma chance de você poupar jogadores contra o San Lorenzo? Olha, olha a pergunta, ela tem muita, ela, é, é... É do internal, tem? É do conhecimento, o cara tá aprofundado, porque quinta pra domingo, nós fizemos uma reunião hoje de manhã, e o Fábio, uma seleção, disse a gente, tem. Porque não vai ter as mesmas condições quinta-feira e domingo. Nós temos que usar alguma estratégia, porque o time que vier domingo, ele vai estar melhor trabalhado, mais descansado pro confronto. É inevitável isso. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Não tem, não depende da minha vontade também, mas depende daquilo que o Corinthians também, como instituição, como clube, como seus dirigentes, como seu presidente, pensar e priorizar. Ou prioriza a Campeonato Paulista, ou prioriza a Libertadores da América, porque as duas é humanamente impossível. Não é à toa que o cara tá por dentro. Com os mesmos atletas é humanamente impossível. Nessa situação que você colocou de priorizar, você falou, ah, vamos saber o que a diretoria pensa. Você vai consultar a diretoria? Claro, claro. Já consultei pela parte da manhã, já conversei com o Eduardo, e já conversei com o Alessandro no campo, eu digo, exatamente o que eu falei pra vocês agora, eu falei pra eles, eu preciso da posição do clube. Eu não vou fazer aquilo que é bom pra mim. Eu tenho que ter esse desprendimento. Eu não sou... Tem que ver o que é melhor pro clube, o que a gente vai montar como estratégia. Vamos sentar e depois a gente conduz naquilo que seja o melhor pro Corinthians, mas precisa, sim, do conhecimento e da prioridade daquilo que é a direção do Corinthians, e eu entendo que é o melhor pro Corinthians. E, Tite, falando do Corinthians, falando que é melhor pro Corinthians, você foi treinador em 2013 sem arena, em 2015 com arena. Qual a importância da arena pro seu time? Eu não tinha recebido essa pergunta ainda, Luiz Carlos, e... E em falar isso pra ti, botar a mão na cabeça, eu tô me dando um tempo pra refletir aqui. O clima do Pacaembu, cara, a atmosfera era extraordinária. E eu me surpreendi a primeira vez, a segunda vez que eu fui pra arena, eu me voltei pro banco, Seróide e Renata, e ecoava, o grito do torcedor ecoava, e eu virei pro banco e disse assim, meu Deus, cara, isso aqui é um caldeirão. O nível de concentração nosso e também da equipe adversária que vai pros jogos, e é da nossa arena. Ecoa, fica muito forte, o emocional tem que ter, o cara tem que estar muito bem concentrado, muito... Senão tu fica disperso por esse barulho, por essa atmosfera toda. Como é que foi a primeira vez que você dirigiu o time lá? O que você sentiu naquele momento, Tite? Eu larguei um palavrão antes, mas não posso falar. Mas era um palavrão de assombro. É um PQP, foi assim, é um PQP que caldeirão. E durante muitos anos, havia a situação envolvendo o Pacaembu, que era a casa do Corinthians, a importância do Pacaembu pra fiel, e o Tite tava falando, olha, Pacaembu era importante, era legal. Gostou um carinho grande pelo Pacaembu. Mas a arena é mais, pelo que eu tô percebendo, pelo que o Tite tá falando. O Corinthians conseguiu potencializar, conseguiu tornar a sua arena mais caldeirão do que o Pacaembu já foi. E conseguiu trazer mais o torcedor pra arena, né, Tite? O sucesso do projeto sócio-torcedor do Corinthians, quer dizer, essa presença do público que passa dos 60%. Quando se fala de um time de massa, como é o Corinthians, é lógico que isso só vai ajudar, né? Eu vi, assim, eu, o Andres, o Roberto, o Duílio, o Mário Gobi, todas as pessoas envolvidas, eles foram muito felizes, porque o sentimento que eu, que eu, que eu, que eu sinto no torcedor, desculpa a redundância, é aquele sentimento, assim, nós estamos na nossa casa, aqui é o nosso lugar, aqui é a cadeira onde a gente mora, aqui é o clube onde a gente torce, fica um sentimento, assim, de um carinho maior, de uma proximidade maior.